A audiência pública foi na Câmara de Vereadores e participaram lideranças municipais, estaduais e membros da comunidade em geral. O encontro foi para discutir e apresentar o projeto de parceria público-privada, destinada à celebração de concessão administrativa para a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Francisco Beltrão. Nosso objetivo na audiência pública é exatamente dar publicidade ao projeto. Nós estamos há 14 meses trabalhando com ele, diversos estudos foram realizados e nesse momento a gente precisa dar publicidade a tudo que foi desenvolvido. O projeto contempla instalação, melhoramento, desenvolvimento, modernização, expansão, operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública no município. Além disso, o projeto prevê a instalação de mais de 11 mil novas luminárias com tecnologia avançada para iluminação em todas as ruas e bairros, incluindo o novo contorno rodoviário. A partir daqui, qual é o próximo passo? O próximo passo vão se avançar os editais mesmo, de publicação da PPP, né? E a partir do edital, corre-se um leilão formal na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, que é uma maneira de atrair mais interessados a fazerem propostas para a nossa parceria pública-privada. A consulta pública para ouvir a comunidade foi aberta no último dia 1º e os documentos estão disponíveis no site oficial pppiluminabeltrão.com. O prazo da concessão será de 14 anos. Há um período pós-contrato que, em torno de seis meses, para a empresa assumir o parque e realmente iniciar integralmente os trabalhos de manutenção e modernização deles. Então, a gente estima que, para metade do ano que vem, se realmente inicie o projeto, respeitando todos os prazos aí de edital e de leilão. A PPP permitirá um investimento superior a 50 milhões pela iniciativa privada na readequação da rede de iluminação. Um sistema de telegestão será implementado, facilitando a rápida identificação de lâmpadas queimadas e acelerando os serviços de manutenção. Entendemos que é uma opção muito interessante, uma questão de inteligência, de melhorar os serviços à população, acompanhar o crescimento das cidades. É por isso que optamos por fazer essa PPP. Obrigado. 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 Obrigado.